Já estamos online. Então, boa tarde a todos. Hoje é a primeira edição do nosso programa CityMath. Pensado realmente para termos também um museu fora de portas, numa altura em que estamos aqui com algum confinamento social e que temos algum distanciamento de todos uns dos outros, mas que na verdade as instituições culturais continuam também a criar alguma proximidade. O CityMath é pensado para três momentos. Um momento sempre de diálogo entre um convidado da área da arquitetura, um convidado de outra área cultural ou outra área criativa. Hoje temos connosco o arquiteto Manuel Ás Mateus e a artista Fernanda Fragateiro, aos quais eu agradeço desde já a vossa disponibilidade, simpatia, amabilidade para conseguirem iniciar este programa connosco. O segundo momento, para além da conversa, é que nós vamos ter depois uma espécie de sinopse, de provocação que vai ser deixada online, de modo a que todas as pessoas de diferentes áreas criativas possam realmente participar com respostas e que essas respostas tenham também um papel curatorial numa plataforma digital com o museu. que o museu não estar fechado só àquelas comunidades que normalmente são convidadas para se pôr num museu e portanto de diferentes áreas vocês possam realmente responder, participar e estar presentes nessa exposição virtual. Vou passar a uma breve apresentação de pessoas que na verdade a dispensam, mas que eu acredito que do lado de lá sejam pessoas de diferentes áreas também a receber. O Manuel Ares Mateus é um arquiteto liguente que tem dividido a sua atividade entre o atelier, que partilha desde 1988 também com o seu irmão, Francisco Ares Mateus, mas também a atividade de docência que tem passado por diferentes instituições de renome internacional como Harvard ou Mendrisio. O Manuel Ares Mateus já recebeu muitos prémios dos quais eu não consigo estar hoje aqui a nomear todos, mas de facto desde o prémio Valmoro, ou o prémio Cécil, os prémios Favre, Mise Van der Boe, ou o importante prémio Pessoa, já os arrecadou a todos e portanto é com muito orgulho que o temos hoje aqui. A Fernanda Fragateiro é também uma artista que dispensa apresentações, já expôs em muitos museus internacionais e tem realmente trabalhado num diálogo sempre muito próximo entre a escultura e a arquitetura, também deixando sempre um lugar para um discurso muito próximo com o próprio lugar que intervém e com possibilidade performativa até por parte do público. É uma artista que está representada em galerias em Lisboa, em Madrid e em Nova Iorque e se haverão semanas em que os diálogos que acontecem aqui e não serão tão prováveis, o que de facto é que hoje temos duas pessoas que já trabalharam muitas vezes juntas, que têm um discurso com muitos pontos em comum, com muita comunhão e que de facto em diferentes escalas e em diferentes poéticas já se estabeleceram muitos paralelismos. Obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo no City Maps. Obrigado. Olá. Então, eu vou lançar algumas questões, alguns desafios, aos quais eu espero que ambos reajam a estas provocações. O Manuel é um arquiteto que tem estado habituado a trabalhar e a projetar também para o programa de museu. Aliás, já projetou museus para diferentes contextos geográficos. E a Fernanda, por sua vez, é alguém que muitas vezes desafia a própria arquitetura dos museus nos momentos em que expõe e que intervém com a sua obra. Portanto, o programa de museu ao espaço de museu é familiar para ambos. O que eu gostava hoje de colocar aqui, o ponto que eu gostava que vocês reagissem, era questionar até que ponto vocês consideram que os museus ou não continuam os seus espaços realmente herméticos em relação às cidades, à vida da cidade, e que embora sejam espaços criados para receber públicos, o que é facto é que muitas vezes ainda se situam muito distantes da noção do que é o entendimento enquanto espaço público. Não sei quem quer começar. Fernanda? Ok. É assim, eu não sei se concordo necessariamente. Eu também para mim é difícil olhar para o museu do ponto de vista do público. Porque para mim ir para o museu é ir para a oficina, não é? É ir para o trabalho, não... Sobretudo quando falamos de museus de arte contemporânea, não é? Que são os museus onde eu exponho o meu trabalho. Eu acho que o museu até tem tido nos últimos anos uma grande atenção para com o público. Basta vermos a quantidade de crianças que vão aos museus, de jovens, e também até a própria programação dos museus, até em detrimento de um lado mais laboratorial, que eu até como artista defendo mais, de um museu como um espaço de laboratório para os artistas, e não como um espaço aí mais hermético e muito formatado e muito mediado. Portanto, se calhar para os artistas é que podemos ter algumas questões relativamente ao papel dos museus. Relativamente à comunidade, eu acho que os museus têm feito um esforço enorme para se repensarem, não é? E até para repensarem o tipo de arte e de artistas que mostram. Porque há determinado tipo de artistas que há uns anos atrás não entrariam num museu, não teriam lugar para o museu. E o museu, seguindo também esta ideia de que a história é um campo de batalha, não é? Um museu... Acho que os museus até têm feito um grande esforço para se atualizarem e para comunicarem com o público. Até porque precisam de números, não é? Precisam de ter visitantes. Uma coisa que há uns anos um museu não precisava, não é? Se fosse uma pessoa por dia, pronto. O museu estava ali à disposição. Quem queria, queria. Quem não queria, não queria. E iria independente dos números. Sim. No momento em que tu tens que apresentar números há uma batalha, não é? Muito grande pelo lado da comunicação. Portanto, eu até para mim acho que os museus até muitas vezes sofrem desse excesso de comunicação e de mediação entre a arte, entre as obras e o público. Quer dizer, muitas vezes parece que o público não tem a capacidade para inventar ou perceber ou ver através da arte ou das exposições, portanto, sozinho e que precisa de muita mediação. E, portanto, até foi muito estranho, por exemplo, em Portugal e não só, quando surge esta situação do Covid e do isolamento e dos museus fecharem as portas, que os museus tenham descartado quase de imediato aquelas equipas que fazem exatamente essa mediação com o público, não é? Que são os serviços... não sei nem pelos museus, mas que são equipas muito, muito fundamentais na mediação entre as obras, as exposições, as ideias, não é? e o público público. Manuel? Por isso, eu acho que há uma questão que nós temos que compreender, é que a relação do público ao museu faz parte de uma evolução. Há muito tempo que há museus nos quais há demasiado público, não é? Há imensas exposições internacionais que tentamos ir e é impossível agendar uma entrada porque, obviamente, estão cheias de gente. E que é um fenómeno que nós não conhecíamos, mas nós também há imensos fenómenos que não conhecíamos em Portugal. Nós não marcávamos lugar num restaurante, não é? Portanto, banalmente, não é? Hoje em dia chegamos ao restaurante e sentamos se houver lugar. Também vai ser um fenómeno. E nestes fenómenos culturais tem havido um crescimento enorme do público. Portanto, eu acho que há um lado, que há um público que está a crescer e que está a puxar para os museus e há também as instituições culturais que estão a puxar para as pessoas. Portanto, aí há, digamos, uma evolução muito grande. E nós sentimos que, eu lembro de festivais de cinema curtas em Lisboa que não tinham público, nos últimos anos temos de comprar com muita antecedência os bilhetes para... Já houve exposições com filas em Portugal. E, às vezes, também já temos existido museus que estão completamente acudo, cheios. E, portanto, eu acho que isto é um fenómeno de uma evolução natural, mas que se está a dar de uma forma muito normal em Portugal. E acho que os museus até têm feito um esforço para se inventar. É evidente, nós temos um panorama em que a cultura não tem sido o tema central da gestão do país, não é? Portanto, não há muito que a gente diga que ligamos muito à educação e à cultura. Isso é preciso traduzir em números, é preciso traduzir em investimento. E nunca foi feito até hoje, não é? Há muito tempo que é feito de uma forma muito precária. e, portanto, não é. E, portanto, o que acontece é que há da parte das instituições culturais uma necessidade de uma grande invenção para atingirem os níveis que interessam, não é? E que, de uma forma, esse crescimento e esse aumento do nível de ambição tem-se, eu acho que se tem sentido de uma forma clara e acho que sempre preciso dizer que a parte das instituições há esse lado. E o museu, de facto, é um tema agregador central, não é? Como é uma espécie de um indoor de uma cidade, não é? Portanto, é uma espécie de praça, são praças da cidade interiores, não é? E, portanto, tem esse lado também, esse sentido muito de juntar gente, juntar discussão, juntar reflexão. São coisas muito, muito, muito importantes. E para os arquitetos, também, o museu é uma espécie de tema, de super tema, não é? Porque eu tenho como ideia que a arquitetura é uma arte, enfim, uma coisa que pode-se discutir, mas, enfim, não comigo porque eu acho que não é discutível, mas pronto. Mas, para mim, é uma arte um pouco diferente das outras artes, não é? Enquanto uma arte, escultura, pintura, são artes que, de alguma maneira, são artes finitas, não é? São artes que, uma vez concluídas, estão acabadas. A arquitetura é uma arte em suspensão, não é? É uma arte de espera por qualquer coisa, não é? É uma arte que necessita da vida para se completar. E no museu é muito curioso porque, verdadeiramente, o museu é onde o arquiteto desenha, aquilo que é concluído com uma arte, uma arte conclusa, digamos. E, portanto, há aqui, do ponto de vista do programa, para um arquiteto uma atração enorme. Nós estamos a desenhar um contentor aberto para que alguém, na verdade, o transforme em vida. E, portanto, seja ele, cada um dos artistas que expõe, que acabe aquela arquitetura. E, nesse sentido, é muito forte a relação dos arquitetos com este programa que são os museus. A minha questão tinha muito a ver, também, com essa questão... Tu estás, agora, de uma forma mefórica, a falar de contentor. Era no sentido que, obviamente, que eu separo o que é uma exposição... Não tenho que realmente separar, mas que separa a ideia do que é uma exposição de uma instituição museológica ou o que é, por exemplo, a arte urbana, mas era até que ponto, neste momento, não faria sentido tanto artistas como arquitetos, como instituições, pensarem que, realmente, o museu, não só no papel de chamar públicos, mas que se deve, realmente, diluir muito mais pela cidade. Se deve difundir muito mais pela cidade e não se ficar nessa espécie de contentor dentro daquelas paredes onde, neste momento, por exemplo, as pessoas, até agora, estavam impedidas de visitar. Portanto, o museu não pode ser pensado de uma forma muito mais lata e muito mais ampla do que, meramente, aquele edifício que nós normalmente conhecemos. Eu acrescentaria só uma coisa, Fernanda, antes de tu responder, do ponto de vista... Eu acho que nós... Eu acho que é errado nós pensarmos que há um modelo de museu. Não há só um? Não há só um. Nem sequer com a relação com os artistas. Há museus que são mais intuitivos para com os artistas, há museus que são mais abertos para os artistas. E, da mesma maneira que pode haver museus que são dispersos na cidade, museus que são concentrados, museus... Eu acho que nós não podemos imaginar que o papel do museu enquanto lugar de concentração pode ser substituído. O que não quer dizer que não se inventem outros museus. mas eu acho que a cidade tem essa capacidade de reinventar, essa capacidade de ser ela própria um suporte da exposição. Mas não é... Eu acho que é I, não nunca O, não é? Porque a ideia... Um complemento e não uma substituição. Não, é que a ideia com uma certa graça, uma ideia com muita força que nós temos hoje, é que nós tínhamos uma crença muito grande no espaço público e pensámos sempre que a qualidade do espaço público podia suprimir as falhas do espaço privado, não é? Que é uma ideia bonita, não é? O espaço do todo, o espaço coletivo, será seguramente sempre aquilo que é mais importante, mas poderia suprimir uma menor qualidade do espaço privado. E pela primeira vez nós fomos confrontados com uma situação em que o espaço privado é inevitável. Ou seja, nós não conseguimos evitar o espaço privado quando estamos confinados, não é? E, portanto, a qualidade do espaço privado é também um sinónimo de liberdade. Coisa que nós associávamos, ou associámos sempre até agora, muito mais ao espaço público. Portanto, acho que nós... Sim, é possível pensar em museus de uma outra forma, mas não tem nada a ver com nós não termos que carregar esta... Acho que eu a ideia dos vários museus, dos museus clássicos. Desculpa, Flávia, disse só... Não, não, não. Eu concordo com o Manel. E acho muito interessante que tenhas colocado essa questão, porque é uma questão que a mim me preocupa e sobre a qual eu penso muitas vezes. e acho que é a primeira vez que pensei sobre ela, sobre o museu de facto não ser a caixinha, não é? E quando tu vais para o museu, o caminho, o caminhar, o ires, ou atravessares uma estrada e já é museu, já é... Porque tu vai... não podes estar numa cidade toda mal amanhada, toda mal desenhada, toda construída, com um espaço público, e depois vais para o museu resolver encontrar um espaço perfeito ou um espaço possível. E portanto, lembro-me de encerrá-lo, de me fazer muita impressão, como é que até hoje eu penso, se olha para aquele conjunto de espaços, não é? O jardim, o parque, a casa antiga, o novo museu desenhado pelo Sisa, como é que se pensava naquele espaço de forma fragmentada. Ok, o museu é o espaço desenhado pelo Sisa. E aqui há uma série de regras e uma visão das coisas. E depois tudo o resto é outra coisa. A quinta é outra coisa. E para mim, eu sempre vi aquilo tudo como aquilo é tudo um museu. É experiência de museu. É um museu que tem um espaço que é uma quinta, onde podes fazer uma série de atividades e relacionar-te com o espaço, e teres uma experiência de um espaço diferente. Depois tens aquele jardim fabuloso, hiper desenhado, hiper controlado. Depois tens aquela casa também incrível e depois tens um novo espaço. Eu nunca entendi, e como artista sempre me interessou muito, poder um dia, se calhar quando tiver 80 anos, um pouco mais, fazer algo que pense de facto aquilo é, e até o próprio espaço à volta, os muros do museu, os muros daquela quinta. Para mim isso tudo é museu. Portanto, eu também penso muito dessa forma mais integral, menos fragmentada. Depois sobre as questões relativas ao espaço público, eu continuo a achar que o espaço público. Como dizia ao Xavier, o meu amigo arquiteto que ambas conhecemos, I love o espaço público. E para mim o espaço público é de facto um espaço que permite que qualquer pessoa, até quem não tenha uma bela casa, possa usufruir de um espaço comum. E portanto para mim é um espaço fundamental. E mesmo no confinamento, obviamente as pessoas estavam em casa, mas tinham que fazer algumas saídas, não é? E também este confinamento será, espero eu, temporário. Estamos todos. Mas embora seja temporário, eu acho que nós não devemos negligenciar uma condição que foi posta aqui em evidência. Nós poderíamos dizer que numa tendência natural da vida das pessoas, havia uma segunda noção do espaço. Esta noção, não sei como é que se chama, informática do espaço, não é? Que as pessoas passaram a ter os discos sem espaço, os livros sem espaço, os filmes sem espaço. Enfim, pois quanto mais espaço temos, mais materialmente temos as coisas. Mas quanto menos espaço temos, mais imaterialmente temos as coisas. Mas de alguma maneira isto era uma tendência que se sentia no ar, não é? E portanto este confinamento de repente foi tornar isto evidente, não é? Portanto toda a gente, mesmo os infos excluídos, nos quais eu me excluía, passaram a pelo menos ter um computador para fazer zooms e Teams e essas coisas. Não é toda a gente. Isto mudou de alguma maneira o paradigma. Mas era o paradigma de uma condição que se sentia. Agora há uma inversão da condição aqui que é muito importante e sobre a qual nós temos, na verdade, que pensar. Ou nós, fundamentalmente os critérios têm na verdade que pensar. É que, como tu dizes e muito bem, eu concordo, o espaço primordial é o espaço de todos. Portanto é o espaço comum. Esse é que é o espaço, é o espaço numa cidade. E nós sempre pensámos que o espaço privado podia ser pior em função de um espaço público melhor. Mas o que este confinamento, ou o que esta fase nos pôs em evidência é que há alturas na nossa vida em que nós podemos não poder prescindir do espaço privado. Portanto, ele tem na verdade que ser tratado. Portanto, nós temos que voltar à reflexão sobre o espaço privado de uma forma dura. Porque o espaço privado tem sido muito negligenciado. O que é considerado o espaço privado, hoje em dia, é uma espécie de montagem legalista de uma série de regras que fazem um espaço banal. Banal no sentido em que é, teoricamente, igual para todos, não é? É uma espécie de regras que produzem um espaço relativamente banal. E isto é uma coisa sobre a qual nós temos que voltar a pensar, não é? Porque nós, nesta ideia do confinamento, não é? O confinamento é uma limitação da liberdade. Se o nosso espaço é uma nova limitação da liberdade, isto é uma condição muito mais dura do que nós temos confinados à liberdade num espaço que promove a liberdade. E esta ideia da promoção da liberdade como valor é fundamental. Porque o que acontece hoje nas regras da arquitetura e da construção é uma espécie de condição absurda, não é? Nós podemos dizer que as pessoas têm regras porque é necessário criar condições de vida. Mas as pessoas não têm regras nos restaurantes. Eu posso beber duas garrafas de vinho. Faz-me pessimamente, eventualmente. Não é? Mas ninguém me proíbe. Porquê que eu sou obrigado a viver de uma determinada maneira? E esta ideia de que nós somos obrigados a viver de uma determinada maneira é também um ataque forte à nossa liberdade. Que... Uma pergunta? Sim. Mas queres dizer, desculpa interromper-te, queres dizer com isso que esta circunstância, esta contingência pode levar a que se... Existem propostas diferentes para se desenhar, por exemplo, uma casa, um apartamento... Claro! Voltar a pensar de uma forma aberta o espaço privado. Não, não, mas é isso exatamente, Fernando. Acho muito bem. Quer dizer, nós temos que voltar a pensar de uma forma muito mais aberta o espaço privado e não domesticar umas regras que são uma nova forma de iliberdade. Não é? E nós precisamos dessa liberdade porque, pela primeira vez, o espaço privado foi chamado à possibilidade de ser uma condição de liberdade. Sim, sim. E quando ele não é... Pensado das próprias regras. Sim. Ou não tem regras. Sim, sim. Ou não tem regras. Parece-me ótimo. Quer dizer, para que regras? Ou seja... O que tens estado a dizer, Manel, vai muito ao encontro daquilo que eu tinha pensado ser a vossa segunda provocação, no sentido em que vocês estão hoje aqui num programa que diz que está o museu fora de portas. E, para ambos, nos vossos trabalhos, um encontro arquiteto, outro encontro artista, na verdade, o tema casa já foi muitas vezes trabalhado, pensado, repensado, questionado. E o que é facto é que, neste momento, aquilo que era espaço doméstico não deixa também de ser, de certa forma, algum espaço cultural, através, para o bem e para o mal de todas estas plataformas digitais, o que é facto é que, neste momento, nós temos o museu, entre aspas, a entrarmos pela casa dentro. E eu gostava de perceber, se, nessa zona intersticial, entre a habitação e a cultura, vocês, neste momento, o que sentem é conforto ou desconforto, se é provocação, se é privação. Isto vai um bocadinho em conta das questões que o Manel estava a levantar e que a Fernanda estava a reagir, mas que eu queria também desafiar-vos a pensar um bocadinho nessa comunhão entre a casa e a casa enquanto espaço cultural, neste momento também. Eu confesso que nestes dois meses, eu estive sempre em casa, mas também passei sempre umas horas no meu estúdio. Não necessariamente a produzir trabalho, porque também aproveitei este tempo para parar. Também precisava de parar e de um certo silêncio e de ter a cabeça vazia e de acordar sem uma meta. O que eu fiz foi uma espécie de residência artística, que é aquilo que eu anseio sempre, que é poder sair para uma residência artística e ficar um mês em isolamento. Portanto, deixar o ateliê, as pessoas com quem trabalho normalmente, as preocupações que tenho e estar numa espécie de isolamento. E acabei por fazer isso em minha própria casa. E confesso que não tive muita necessidade de estar a ver, de procurar o que é que os museus estavam a mostrar e até senti que estava a ser um trabalho. Se calhar também não precisamos de resolver já tudo e de repensar tudo e de questionar tudo. Se calhar é bom também ter um certo silêncio, uma certa... como se faz nos terrenos. Às vezes temos que deixar em poesia e eu fiz um bocadinho isto. Obviamente que respondi a algumas solicitações das galerias, das minhas galerias ou de alguns museus e produzi alguns conteúdos, claro, porque faço parte da comunidade e quero participar. Mas eu não absorvi muito, não andei nem a ler muito, nem a ouvir muita música, nem a ver muitos filmes, nem a... Acho que deixei-me flutuar um bocadinho, aproveitar o tempo e fazer também trabalhos domésticos que não fazia há muitos anos, como passar a ferro, que era uma coisa que eu achava que era impossível fazer e que, com uma boa música em alto som, passei umas horas a passar a ferro e também me apercebi qual é que é o trabalho das pessoas que vêm cá a casa a ajudar, o que é que elas têm que fazer e também percebi como é que posso, a partir da minha experiência, tornar-lhes o trabalho mais fácil e, portanto, foquei-me em coisas muito simples. Não sentiste a casa como um espaço assim tão híbrido, não é verdade? Não, desfrutei, a minha casa é linda, obviamente sinto muito a falta dos meus amigos e não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não há nada que substitua a experiência de estar junto, não há, quer dizer, não há. Não há substituto para a experiência, acabou, quer dizer, e sinto muita falta disso, é óbvio, mas, quer dizer, nós estamos numa situação em que, de certo modo, vemos que, pronto, vai haver um desconfinamento, que as pessoas vão começando a encontrar, obviamente, com cuidado e que isto vai ter um, pronto, um fim, não é? Não estamos, quer dizer, não estão a cair bombas em cima, não é? Não estamos a ver morrer pessoas ao nosso lado, aos milhares, todos os dias, não é? Portanto, há uma situação, como o Manel dizia, quer dizer, uma situação de uma enorme normalidade, quer dizer, uma mudança absolutamente brutal. Quer dizer, uma semana antes de entrarmos em confinamento, aliás, eu e o Manel estávamos numa reuniões na Câmara Municipal de Lisboa a discutir temas sobre o novo projeto para a baixa, os problemas com o turismo, o excesso de pessoas nesta zona da cidade e a forma como ela estava a ser, também, maltratada, e de um momento para o outro tudo desaparece, não é? Uma espécie de bomba de neutrões, não é? De repente ficam os edifícios e as pessoas desaparecem. E no meu caso, que não tenho vizinhos, porque vivo numa rua onde tudo foi transformado em hotéis e alojamento local, praticamente, não tenho vizinhos, portanto, houve realmente um isolamento muito surpreendente, ao qual, como o Manel diz, quase, pronto, que aceitámos com uma certa normalidade, é a vida, a vida tem que continuar, e são estas as contingências que temos. Não, mas eu acho que nós, vamos lá ver, esta crise, sempre assim, é uma crise com aspectos duríssimos, não é? O primeiro dos quais é, obviamente, a saúde e aqueles que sofreram nesses aspectos mais radicais. Há uns segundos aspectos que são, obviamente, os aspectos diretos do problema do trabalho, problemas que são importantíssimos, não é? E depois há alguns incómodos, não é? Que são estar em casa, não sei menos, mas estamos no capítulo dos incómodos, não estamos no capítulo dos problemas, não é? Portanto, eu acho que a pessoa tem que medir com distância coisas que são seríssimas de coisas que são, não sei, enfim, menos simpáticas. Mas eu acho que todos nós aproveitámos para, neste tempo, um pouco este tom que a Fernanda dizia, pôr a vida em ordem, não é? Em algumas coisas, não é? Descobrir coisas, descobrir como é que se cozinha, quer dizer, as coisas mais triviais. Para cada um de nós, uns estavam habituados, outros não, mas, quer dizer, todos nós mudámos de alguma maneira, de alguns hábitos em relação à casa. E isso foi, eu acho que isso, bem, no meu caso foi uma grande liberdade e uma grande vantagem. Outra coisa que nós descobrimos é que descobrimos uma forma de trabalhar que pode, no futuro, vir a ser um complemento da forma tradicional como nós trabalhamos, não é? Eu hoje ensino à distância, tem aspectos que não são muito simpáticos, não é? Porque a pessoa ensinar à distância tem... Também é um problema de concentração com a arquitetura de maioridade de tempo, mas também tem coisas maravilhosas, é que não se viaja. E eu de manhã posso dar uma aula na Suíça e à tarde em São Paulo. Portanto, porque as distâncias não são nada. Também a pessoa tem reuniões sobre casas e a casa mais longe que nós estamos a fazer é na Austrália. E, obviamente, eu tenho aqui a reunião com os clientes da mesma maneira, agora, no mesmo tom que tenho com o cliente que está aqui em Lisboa a fazer uma casa também. Encontramos da mesma maneira. Portanto, digamos que todos nós também estamos a desfrutar de aprender outras coisas. Que, no futuro, o que, inteligentemente, vamos tentar fazer é integrar numa nova normalidade. Portanto, a normalidade... Eu acho que nós fomos forçados a aprender coisas. Algumas não têm interesse nenhum. Pronto, são limitações que a gente teve agora. A mais forte das quais é não poder ter com os amigos, não é? E, portanto, mal possamos que vamos com elas. Mas há coisas que nós também aprendemos. E aprendemos de alguns aspectos e racionalização de trabalho e tudo, que são muito interessantes. A pessoa também está sentada num sítio, numa mesa, tem os trabalhos, não se move, não é? Se senta-se, não se move, está a tentar resolver questões de seguida. Portanto, também é uma forma de trabalhar muito interessante. Portanto, eu acho que há... O que nós não podemos é perder o que, de alguma maneira, ganhámos aqui, não é? Agora, isto não vai ser o novo normal. No novo normal, vamos voltar às coisas que queremos, ou que podemos, não é? Mas eu acho que incorporando o que aprendemos neste... Mas com isso, conceptualmente, a nossa noção do que é a casa pode mudar, não é? Eu acho que a nossa noção do que é a casa já mudou. A casa pode ser um lugar inevitável, que era uma coisa que nós não sabíamos. Nós sempre pensámos que a casa era sempre evitável. E agora não... Isto foi o que esta situação nos ensinou. A casa pode ser um lugar inevitável. E, portanto, o cuidado com a casa é uma coisa completamente diferente que nós passamos a ter. Eu, por exemplo, tive essa sensação... Foi um amigo meu, arquiteto, que me disse... Estou muito preocupado porque o meu filho está a estudar aí em Lisboa. E ele está em um apartamento que nunca vê a luz do sol. E tem só uma pequena janela para a rua. E aquilo é altamente claustrofóbico e ele vai ficar aí confinado. E eu estou muito preocupado com o miúdo. E foi a primeira vez que eu, de repente, pensei... Pode haver situações catastróficas do ponto de vista... Pode, não. Há, de certeza, imensas situações catastróficas do ponto de vista da vida do espaço privado que promovem um segundo nível de prisão, não é? São mais uma limitação, ou tornam as limitações mais pesadas. Mas isto é uma condição que é evidente que o miúdo, não é? Não tinha aquele sítio, dormia naquele sítio, como o sítio era desagradável... Estava lá pouco, não é? Saía muito... É normal, não é? Estava confinado. Exatamente. Mas isto é a primeira coisa que, de repente, nós somos confrontados. Atenção, o espaço privado pode ser um espaço que nós não podemos evitar. E, portanto, é necessário voltar a pensar no espaço privado. Não, e sobretudo haver políticas muito sérias relativamente à habitação, porque se olharmos só para Lisboa, nós tínhamos uma realidade, aliás, uma existência, uma realidade que ainda perdura, devido aos altos preços das rendas da casa, tu tinhas muitas situações em que viviam vários casais na mesma casa. Ou seja, a única possibilidade para muitos jovens, e alguns não tão jovens, com emprego, era alugarem uma casa que depois subalugavam qualquer cantinho, qualquer quarto, a outra pessoa, ou até às vezes a outro casal. Portanto, deve haver histórias de confinamento absolutamente terríveis de apartamentos onde viviam imensas pessoas que nem sequer conseguiam também manter a distância social, que não podiam sair do quarto. Isto para falar nas situações que não são as mais dramáticas, não é? Para não falarmos das situações que vimos dos refugiados, dos imigrantes. E eu, como fazia todos os dias aqui da Baixa, vivo na Baixa, e atravessava todos os dias Marvila para ir para os Olivais, vi realmente situações que desconhecia, que é, os sem-abrigo apareceram de todos os lados. E, portanto, eram montes, montes de sem-abrigo na rua, à chuva, à espera que abrisse um albergo, à espera que abrisse a hora da refeição. Inclusive, eu escrevi alguns e-mails e mandei alguma informação, porque é uma coisa invisível, que nós não vemos. Quando a cidade está em grande azáfama, nós não andamos por estas pessoas. Há uma aqui e uma ali. De repente, a cidade esvazia e aquilo que aparece são as pessoas que não têm casa. E são muito... E eu penso que... São as condições extremas, claro. As críticas da habitação, eu acho que tem que haver mesmo uma grande mudança. Sobretudo, portanto, naquilo que eu conheço, que são as grandes cidades, e é na cidade de Lisboa. Que me surpreendeu, sinceramente. É uma cidade que eu conheço, mas surpreendeu uma quantidade de dramas, de pessoas sem casa, sem sítio para dormir, sem... A biografia do Manel fala do seu trabalho se debruçar sobre o papel da memória e do conhecimento numa relação entre um mundo físico e um mundo cultural. E, por sua vez, já ouvi várias vezes a Fernanda afirmar que o ato criativo, enquanto artista, é sobretudo feito a pensar na possibilidade de criar um mundo melhor. Eu gostava que vocês falassem um pouco do que é que pensam ser, num momento de fragilidade como este que o mundo está a atravessar e que agora a Fernanda já estava a mencionar algumas causas dessa fragilidade, qual é que deve ser realmente o papel participativo do arquiteto e do artista numa situação como esta? Agora és tu, Manel. Não, não. Isto é difícil. Agora comeces tu. Vamos lá ver. Eu acho que há muitos níveis aqui que nós temos que distinguir. É como é que há o problema dos assuntos sérios e dos incómodos, não é? A primeira coisa é que nós temos que ter cada vez mais um papel, ou devemos ter cada vez mais um papel de direção social. não como um arquiteto, não como cidadão, não é? Um papel que é muito mais abrangente que é ter uma posição em cada uma destas questões como cidadão. E como cidadão agir só como cidadão, como mais um cidadão, obviamente. Depois, eu acho que há um papel aqui muito importante para a arquitetura, como é evidente, não é? Há aqui um problema, quando falamos de confinamento estamos a falar de espaço, não é? E, portanto, estamos a falar de um trabalho que é o nosso, sobre esse espaço. Sobre o espaço dessa limitação. E eu acho que nós, de alguma maneira, temos que introduzir uma qualidade que tem a ver também com essa ideia de felicidade, de bem-estar, na ideia do espaço físico, não é? O espaço físico, o nosso espaço físico, é uma primeira ação sobre nós, não é? Por exemplo, eu tenho os meus amigos músicos que estão sempre muito incomodados porque há sempre má música nas ruas, não é? É assim. Há muita música e muito má, há muito barulho. E os meus amigos músicos estão sempre muito incomodados com isso. Eu sinto pouco, não é? A cultura sinto pouco. Mas estou sempre muito incomodado com o mau espaço, não é? Ou até a forma como é mal tratado o bom espaço. São duas coisas que em Lisboa são tão de mão de mão dada. O nosso espaço está todo aviltado, não é? O nosso espaço público está todo aviltado. E os espaços que se criam também são maus, de uma forma geral, são maus. Não introduzem uma ideia de qualidade que promova o bem-estar, não é? Porque as pessoas muitas vezes não sabem dizer o que é o bom espaço, não têm nada que saber se quer, mas sentem o bom espaço e sentem um conforto vindo dessa ideia de bom espaço. E são coisas que se associam a uma, a um lado físico da relação que elas têm, não é? Portanto, as pessoas quando entram num bom espaço as coisas funcionam, mas também tem a ver com as noções culturais que elas têm de um bom espaço e, portanto, que associam e sobrepõem. E é o conjunto dessa ideia que as coisas que as pessoas associam a qualidade, não é? Qualidade não quer dizer riqueza, quer dizer qualidade, quer dizer que a pessoa se sente bem, que a pessoa se sente confortável nas coisas. E associam, eu associo, eu tenho sempre um layer que é a minha memória, o que eu transporto, que confronto com aquilo que encontro fisicamente. E o somatório entre esta coisa que é aquilo que eu conheço, que transporto e sobre a qual, a maneira que provoca uma maneira de reagir e encontrando aquela fisicalidade, eu leio o espaço. E é muito importante nós começamos, de facto, a reivindicar o direito à qualidade no espaço, não é? E o direito a que o nosso espaço sejam bem tratados e bem utilizados. Acho que é uma coisa que é muito difícil de explicar, não é? Mas que eu acho que as pessoas, nestas alturas em que o espaço é um elemento primordial, têm mais tempo para refletir sobre essa questão, ou sentem mais essa questão. E, portanto, essa questão ataca-as mais. E eu acho que nós, esta ideia, temos que associar espaços culturalmente de qualidade, fisicamente de qualidade, dar às pessoas essa mais-valia na sua vida. Nesta fase, acho que é o que torna isso evidente, não é? E, portanto, acho que aí há uma necessidade dos arquitetos, de facto, pensarem verdadeiramente no que é que isto quer dizer e o que é que isto vai querer dizer, não é? O que é que nós vamos querer exigir dos espaços num futuro. Num futuro que, atenção, mesmo que esta pandemia passe, não é? Se espera, não é? Mas não deixa de ser uma esperança, não é? Isto é já da nossa memória, não é? Uma vez, foi a primeira vez que nós falávamos da gripe espanhola, foi quando começou esta questão, não é? Antes do ano passado, ninguém sabia sequer que tinha havido uma gripe espanhola. Uma realidade nossa mesmo, não é? Sim, não, porque nós agora sentimos isto e agora, enquanto nós todos sofremos isto muito tempo, vamos ter que viver com esta memória, não é? E esta memória, eu acho que nós devemos usá-la, usá-la mesmo, que é importante que a gente a use. Eu acho que talvez quem vai usar melhor isto são os mais jovens. Nós já estamos muito dentro de uma engrenagem, estamos muito formatados, muito condicionados, mas eu penso, até porque tenho ouvido as melhores coisas sobre a forma como a maior parte dos jovens e das crianças até estão a lidar com o sentido de responsabilidade e capacidade de resposta e, portanto, aí se calhar temos uma esperança. Mas voltando ao espaço público e à qualidade do espaço, eu sou uma ativista, de facto, relativamente ao espaço público e não sei porquê, quer dizer, eu sofro mesmo, eu passo o dia, de facto, a olhar, a olhar ao chão, a olhar ao plano do chão, a encontrar-se com uma parede, a perceber o que é que foi colocado, porque é que foi colocado um espaço que te impede os movimentos e quando o Manuel falava nessa necessidade, por exemplo, da liberdade, no de nudo, de voltar a desenhar ou no pensar o espaço privado das nossas casas, não é? Portanto, é que alterem completamente estas regras que existem neste momento e o Manuel conhece melhor do que eu, mas também as conheço, porque participei sempre nos projetos também com os espaços em que habitei. Mas essa necessidade de liberdade é fundamental no espaço público e o espaço público é, de facto, um espaço que te pode controlar completamente ou que te pode proporcionar experiências de grande liberdade e, portanto, mudar a tua cabeça. Eu sofro, por exemplo, neste momento na minha rua, à frente da minha porta, está a acontecer uma coisa que para mim é um verdadeiro atentado na Baixa Pombalina, que é, há um louvável trabalho de reabilitação da calçada, que estava muito no estado e que era perigosa para as pessoas, e, nesse trabalho de reabilitação da calçada, retiram-se os... Agora esqueci-me do nome, os... Os quê? Agora tive uma branca. Entre a calçada e a estrada tens os... Para repítulos? Não, os cubos de pedra. Ai, que horror! Tive uma branca completa relativamente a alguma coisa que vai acontecer. Mas existem e, de repente, começa-se a alterar a cidade aos poucos e, sobretudo, zonas históricas. Um presidente da junta mexe um bocadinho aqui e o outro mexe ali sem uma noção do todo. Ou, por exemplo, um projeto que está a nascer, que eu nem sei quem é a autoria, espero não ofender ninguém, que ainda não está sequer a meio, mas que já se percebe que é uma coisa terrível ali, junto ao rio, em frente à estação do Barreiro, dando parte aos barcos para o Barreiro, em frente também ao Ministério da Justiça. Aquilo sempre foi um descampado porque depois da obra do Metro ficou ali uma terra de ninguém, portanto, sem desenho. Era um vazio, um espaço aberto. Eu sempre adorei aquele espaço e a expectativa de como é que aquele espaço um dia ia ser desenhado e tratado era imensa. E, de repente, o que eu vejo é que conseguiram transformar um vazio belíssimo numa coisa cheia de canteios e muros e muretes e passagens e caminhos. Ou seja, isto controla completamente a forma como tu te movimentas na cidade, como tu te deslocas, como tu olhas para as coisas. E, nesse sentido, eu estou sempre a discutir com o espaço. Estou sempre, e quando encontro um espaço público bem desenhado, estou-me a lembrar do espaço que o Gonçalo Virne e o João Pedro Falcão Campos desenharam em frente à Alcobaça. Eu não conhecia o João Pedro, sabia quem era o Gonçalo Virne, na altura, isto há muitos anos. A primeira vez que eu vi aquele espaço, a beleza, a sensação de liberdade, de eu poder decidir para onde é que eu vou, como é que eu olho para aquele monumento fantástico, como é que eu relaciono o monumento com o resto da cidade, onde é que eu me sento. Essa sensação de liberdade é incrível. Não é importante agora, não é? Não, mas há aí uma coisa muito importante que eu acho que é preciso dizer. As pessoas, de uma forma geral, as pessoas não. Os decisores odeiam. Um, silêncio. Falta qualquer coisa, não é? Dois, vazio. São duas coisas, são dois inimigos, não é? O silêncio e o vazio são dois inimigos. E nós precisamos imenso de silêncio e imenso de vazio. Porque esse vazio é essa sensação de liberdade, que tu dizes, mas também é a sensação da possibilidade, que é a coisa melhor do mundo. Exatamente, exatamente. E nós, de facto, vamos lá ver, nós começámos por transformar numa esplanada a Praça do Império. A Praça do Império tem essa praça, a nossa praça, aqui, a Praça do Comércio, sim, transformá-la numa esplanada. Enfim, eu não vejo os franceses... Já foi um parque automóvel. Não, está bem, está bem, mas para o assunto do parque automóvel, quando houve a esperança de que se feijasse o vazio, não é? Foi cheio, porque o vazio é problemático. O vazio é problemático. Eu não vejo os franceses imaginarem encherem de cafés versos de salho. Não, como é óbvio... Em reação àquilo que vocês estão a dizer, tem surgido alguns comentários, e um vai muito ao encontro do que o Manuel gostava a dizer, que há aqui o arquiteto Rui Mendes que diz que, na verdade, estamos a falar, um, política de habitação, dois, política de silêncio, três, política de poluzio versus hiperreativo, e política de espaço coletivo, mesmo coletivo. E depois o arquiteto João Quintela responde que a criação desse espaço privado continua a ser um problema público. E, no fundo, para comentar convosco um bocadinho de comentários é que também têm surgido em relação às questões que vocês estão a debater. Com todas essas coisas estamos totalmente de acordo. Eu gosto imenso dessa ideia do espaço de poluzio. Acho uma coisa muito bonita. Acho uma obra muito bonita, porque a mim faz imensa impressão esta ideia. Faz imensa impressão esta ideia das pessoas que não conseguem viver sem essa hipersolicitação. Nós hoje queixamos imenso que os miúdos estão sempre no telemóvel e não conseguem estar a sentar com qualquer coisa. Não sabem esperar. Mas nós fazemos esplanadas na Praça do Comércio. Exato. Não, e enchemos a rua Augusta, até não caber um fósforo. Não, sim. Até não haver com Augusta. Nunca se falou tanto como hoje em dia em públicos participativos, em discussões públicas, também na área, obviamente, cultural, na área criativa. O Manel é realmente um arquiteto que nunca teve qualquer pudor em afirmar que a arquitetura é também entendida enquanto arte. E a Fernanda é uma artista onde muitas vezes a própria arquitetura é a sua matéria-prima. E eu gostava de perceber como é que vocês acham, ou se vocês acham, que instituições, arquitetos e artistas estão realmente permeáveis, disponíveis, para, na verdade, poder com que o seu ato criativo deixe de ser um momento completamente solitário e que esteja muito mais ligado, embrionário, a essa participação pública, a essa participação de públicos. Eles acham que isso é preciso, não? Posso só lembrar-me agora de uma coisa? Não há muito... Não evites esta pergunta, é? Não, não, não estou a evitar. Lembrei-me de um... li um texto do Gregotti, que faleceu também. Uma do Covid-19? Sim. Um texto, eu não sei, talvez dos anos 70, porque eu tenho uma série de revistas de casa belas e outras revistas de arquitetura antigas e gosto muito de ler os textos e as reflexões que foram feitas no momento, não é? E não já tão mediadas, não é? Pelos historiadores e um texto muito bonito em que ele defendia que deviam, os arquitetos deviam trabalhar em proximidade com a comunidade, ou seja, devia, imagina, na Baixa vivemos, não sei quantos, eu não sou artista, mas tenho muitos amigos arquitetos que vivem não muito longe, e o que ele defendia é que as pessoas deveriam reunir-se e ter uma espécie de pequeno gabinete onde cada um dava algum tempo disponível para poderem resolver alguns problemas que tenham a ver com aquele lugar, não é? Por exemplo, esta obra que se está a fazer agora aqui na Baixa, eu aproximei a junta e o arquiteto Rui Menos também está aqui a participar na conversa, e criticámos a forma como eles estavam a reabilitar o espaço, porque também estavam a destruir, estavam a falar sem conhecimento, sem conhecerem, sem perceberem o que estavam a fazer, e as reações foram completamente, nós temos os nossos técnicos, achamos muito bem o que estamos a fazer, desculpem lá, não se metam nisto. Rui Menos diz que o que tu querias dizer eram os lancinhos de Lioge. Os lancinhos, eu sou verdadeira, é uma coisa que me afeta de tal modo que eu nem conseguia dizer o nome, é que estão a destruí-los agora, os lancinhos de Lioge, pedras enormes, muito largas, estão aqui há muitos anos, estão a parti-las à marretada, porque não as conseguem retirar, porque elas são blocos enormes, e estão a substituir... É, vires aqui, eu tenho... olha, posso mandar fotos. E estão a parti-las à marretada, uma pedra que está impecável, e a substituí-los por uns lancinhos, que são os lancinhos agora quase pré-fabricados de um, pronto, obviamente, de um calcário que daqui a uns anos, de uma dúzia de anos, ou nem tanto, vai estar todo desfeito, não é? Com um desenho completamente diferente do desenho que percorre toda à baixa. Portanto, de repente, há aqui a Rua da Magdalena, é como chegares ao Coliseu, em Roma, e dizem, pá, está aqui uma coisa que está um bocado partida, aqui umas pedras um bocado tortas, onde as pessoas escorregam, e pá, bora lá tirar isto e pôr algo catifra, quer dizer, mas tu explicares isto, as pessoas dizem que tu és maluca, pensam que estás a defender o teu território, a tua rua, a porta da tua casa, e não é isso. É mesmo pensar que isto é um bem comum, e que de repente, um presidente da junta e uma equipa que são, de facto, pouco competentes nesta área, se calhar são competentes noutras, mas nesta área, questões de espaço, eles não percebem nada, são analfabetos. É uma responsabilidade. Deixar isso aos arquitetos, aos arquitetos paisagistas, a quem sabe, e não a pessoas que estão num gabinete que pensam que uma pedra da calçada, ou um passeio, é só um passeio e uma pedra da calçada. Não, é desenho, é um edifício, quer dizer, é uma coisa que pode não ter três andares, mas é desenho, é espaço público, é construção, faz parte da história, não pode ser destruído. E nisso pode-se dizer que sou mesmo uma ativista, e portanto, quando eu faço os meus projetos de escultura, não sei ser tanto com arquitetura e culturalidade, mas com questões de espaço. Eu voltava ao problema da participação, que eu acho que é um tema que tem gerado muitas confusões. Eu acho que a participação é fundamental. É interessante, é fundamental, é enriquecedor, mas a participação é geradora de discussão. Não tem nada a ver com o processo criativo. É geradora de discussão. Pode influenciar o processo criativo, no sentido em que o informe, mas não é o processo criativo, não é feito coletivamente, não existe. Só o mediocre. O processo coletivo, do ponto de vista artístico, é sempre vulgar. O processo criativo é um processo, não quer dizer que é feito por uma pessoa, porque, aliás, não tem arquitetura, isso não existe. O trabalho de arquitetura é um trabalho que envolve muita gente, muitos saberes, e muitos arquitetos, não é? Não há projeto que não tenha muitos arquitetos ao mesmo tempo a trabalhar. Mas tem uma ideia autoral, tem uma ideia que é necessário que alguém, que às vezes não é o líder do projeto, é alguém, é o dono da ideia da ciência. Isto não exclui esta ideia de que o processo criativo é um processo autoral em arquitetura. Em arquitetura, atenção, o problema é que nós confundimos construção com arquitetura. Não confundimos escrever recados com poesia, mas confundimos construir com arquitetura, que não são a mesma coisa. Eu escrevi um recado à minha mãe, não sou um poeta. Escrevi-lhe um recado. Eu se construí qualquer coisa, não sou um arquiteto. Construí. São coisas diferentes. E isso não tem a ver com ser arquiteto ou não ser arquiteto. Tem a ver com, digamos, essa ideia autoral que está por trás da ideia da arquitetura. Mas este processo autoral é um processo que deve influenciar-se por essa ideia da participação. Porque a ideia da participação é muito interessante. Um processo. A verdadeira validade do processo criativo é a possibilidade de abrir diálogos com todas as participações, sendo sempre, em instância última, a sim reação a esse diálogo. Não é em relação às posições. É dizer, o diálogo informa e enriquece. A participação informa e enriquece. E, portanto, um projeto de arquitetura é, no fundo, uma reação a uma condição. Essa condição é informada e enriquecida por esse diálogo e, então, absorve dele. Mas não quer dizer vamos fazer projetos em coletivo. Não existe, não é? Portanto, o que interessa é essa ideia de informar o processo e, depois, o processo reagir. Também é essa informação. Porque eu acho que a ideia de que a participação é uma espécie de escolha é um erro. A participação é uma espécie de diálogo e que é fundamental. Agora, quando ela se torna... Enquanto um autor de reflexão, não é? Claro, mas nesse aspecto ela é muito interessante, não é? Porque é um contributo muito forte para informar o processo. Portanto, são mais dados para o processo. E a arquitetura, a matéria da arquitetura, é os problemas. Os problemas económicos, os problemas materiais, os problemas tecnológicos, os problemas legais e os problemas culturais. São todos esses problemas juntos, não é? Que são a matéria da arquitetura. Portanto, a arquitetura, na verdade, necessita de problemas, não é? E necessita de problemas no sentido... Problemas no sentido em que necessita de informação, não é? Sobre coisas. E o diálogo é uma informação muito rica, porque vem de muitas fontes e muitos saberes diferentes e muitas participações diferentes. E, portanto, pode ser verdadeiramente uma coisa. Agora, não é no processo. É nesta maneira o processo, é por relação ao processo. Não é essa ideia de participação aqui, é uma ideia em espelho, digamos, dentro do processo. E eu acho que é muito interessante e muitas vezes mal entendida, muitas vezes mal entendida o que queima a ideia do próprio diálogo. Nós, em Portugal, estamos muito habituados ao Benfica Sporting, não é? Quer dizer, são posições... Tem que estar de um lado da história, não é? Sim, de um lado ou do outro. Enfim, o que interessa, na verdade, é o contributo de uma reflexão para aumentar a riqueza da situação, não é? E, portanto, as situações não têm que ser sim e não. São reflexões sobre essas condições. Nós não temos muito hábito, não é? Também é novo esta ideia da participação mais ativa, social, mas ganharemos o hábito e criaremos condições para que seja mais rica essa ideia de participação. O problema é também quem é que promove essa participação, não é? Porque quando estás a trabalhar para uma entidade privada, normalmente falas com, não é? Será que estás a trabalhar para um banco, falas com o diretor do banco, ou com o responsável do consultivo, ou com o teu cliente, não sei. Quando estás a trabalhar para entidades públicas, ou, por exemplo, uma das coisas que podemos falar é o design de espaços públicos, ou de museus, ou de escolas. Quem é que traz a população, não é? A comunidade que vai receber esse equipamento, ou esse jardim, ou esse edifício. Quem é que faz a ligação entre a equipa da arquitetura que vai pensar e que vai resolver o problema, porque se elas têm as ferramentas para o fazer. E também as expectativas, as necessidades, os desejos, os gostos, as imensas coisas, de uma comunidade que, obviamente, também será bastante diversa e diferente entre si. A particular mediação entre tudo isso, não é? Quem é que faz a mediação? Eu já fiz isso como artista. Eu já tomei nas minhas mãos um papel de mediador. E foi esse o meu trabalho, o meu produto, o meu projeto artístico, que foi fazer a ligação entre os arquitetos que estavam a desenhar um projeto para uma praça e para um jardim. Então, os arquitetos da Câmara Municipal de Lisboa, para o bairro da Pantera Cor-de-Rosa, já por há muitos anos. O arquiteto do Gonçalo Bim. E pronto, isto foi há uns anos, há uns, sei lá, quase 20 anos, entre os arquitetos e alguns representantes da comunidade, porque a comunidade é muito grande e muito diversa, que habitam esse bairro. Mas havia alguns representantes, como, por exemplo, o treinador do clube de futebol do bairro, que congregava à sua volta uma série de crianças do bairro e que ele tinha ali um controle e ensinava-lhes. E elas tinham muito respeito e, portanto, ouviam. Portanto, através dele, eu cheguei às crianças. Depois, a própria Santa Casa da Misericórdia também tinha um gabinete de apoio à população, que é uma população muito carenciada. Também tinha umas técnicas muito interessantes. A própria Junta de Freguesia e uma associação de moradores, penso que de outro bairro, não era da Pantera Cor-de-Rosa, era um bairro que foi construído através de uma cooperativa. E, portanto, era uma gente mais de classe média, professores e médios, que também fizeram a mediação e conseguiu-se chegar. O arquiteto alterou ligeiramente o seu projeto, integrando, por exemplo, os jardins autoconstruídos que a população tinha vindo a fazer. Portanto, não os destruindo completamente para fazer um novo projeto. E, pronto, houve ali uma possibilidade de diálogo. De falar em espaço público. Sim, o que aconteceu, mas que nem sempre é possível. Não vem giz a acontecer com uma série de juntas de freguesia, quer dizer, não tem essa capacidade. Não, é que normalmente, oh Fernando, também nós percebemos que nos processos os hábitos estão muito invertidos, não é? Eu uma vez tive um caso também curioso, que foi uma escola feita ali para a Varquinha, com o presidente da Câmara, uma altura muito nova, infelizmente não me lembro o nome, mas era verdadeiramente extraordinário, em que ele fez uma escola. Tinha que fazer uma escola. E, pronto, tinha dinheiro para fazer escola e, portanto, meteu na escola todas as outras valências que queria, desde o Centro de Ciência Viva, uma pequena boteca, uma zona que dava para fazer exposições, um pequeno auditório. Meteu tudo na escola. Mas a coisa que foi interessante é que ele começou por dizer, eu tenho três anos para executar esta escola. Então, vou dar dois anos a estudar o que é que quero fazer e um ano a construir. E não o contrário, não é? Vamos dizer, construir tem que se construir num ano. E eu vou dar dois anos a estudar o que é que vou fazer. E o que ele contratou não foi um arquiteto, que isso é que é a parte interessante. Ele contratou, ele começou por contratar a Universidade de Aveiro para pensar no que é que quer dizer uma escola. O que é que quer dizer o espaço para os alunos? O que é que quer dizer a necessidade de um tipo de relações de espaço? O que é que os alunos aprendem com a ideia do labirinto? Enfim, imensas coisas que os saberes pedagógicos trouxeram. E esses saberes pedagógicos, na verdade, confrontando-se entre eles, delinearam uma possibilidade que depois a arquitetura transformou em projeto. Mas esta ideia é uma ideia avessa do que nós normalmente estamos habituados a ver. Primeiro porque as pessoas estão a pensar que o projeto tem que ser o período mais curto que é possível. Quando pensar, digamos, é aquilo que é mais determinante. Portanto, o projeto sempre deveria ser aquilo que era central e, na verdade, é sempre aquilo que é secundário. E, portanto, aqui a coisa maravilhosa é que eles eram muito tempo para pensar e um tempo razoável para executar. Mas o tempo para pensar era um tempo desse diálogo, desse diálogo de saberes, que, na verdade, produzia uma escola, que depois agora acho que vai durar 25 anos, em que os miúdos são monitorizados no impacto da arquitetura nos seus comportamentos. Mas isto que é verdadeiramente interessante é partir de ciências pedagógicas para materializar um projeto. E o projeto não é mais do que a materialização dessas ciências. Mas com esta inversão, o que é determinante é pensar sobre as questões. Mas não é isso que nós assistimos na totalidade dos casos, não é? As pessoas estão sempre muito preocupadas... Então, isso é um caso de estudo e não uma generalidade, não é? Não, evidente. Isto é uma exceção. Por isso é que se pode citar, não é? Mas é uma exceção total, não é? As pessoas normalmente estão sempre preocupadas em... O projeto é sempre tido como um meio para se construir e não uma reflexão sobre uma condição que, na verdade, depois se vai perpetuar de uma forma muito permanente, não é? Portanto, essa ideia dessa reflexão sobre o que é que se vai fazer tem que ser muito... Isso também deixa os arquitetos muitas vezes muito sozinhos porque têm que resolver problemas que também já saem um bocadinho da sua área, não é? Tem que resolver coisas, tem que resolver coisas que não deviam, não é? Mas pronto, isso é um trabalho mais técnico. Ao falares na participação, se calhar estávamos a pensar mais também nas pessoas que... O público também, não é? Sim. O cidadão... Sim, 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 sim. Mas eu acho que a participação dos cidadãos, muitas vezes, é muito interessante. Mas é esta ideia que é difícil de fazer passar às pessoas. Que o maior interesse, o trabalho mais difícil no processo criativo é a montagem da pergunta. E é aí que a participação é mais importante. É a montagem da pergunta. As pessoas e as pessoas normalmente não querem participar na pergunta, querem participar na resposta. Querem dizer qual é a cor do tapete. É isso que o erro é esse. As pessoas querem estar na resposta. E não, o que é verdadeiramente importante. E é isso que também os arquitetos são muito mal habituados, não é? Os arquitetos trabalham muito pouco na pergunta, não é? Na pergunta. Verdadeiramente, a fundo na pergunta. O que é que quer dizer a pergunta? E a pergunta é determinante. É o que é central num projeto. A resposta é a materialização, desejavelmente evidente, da resposta à pergunta formulada, não é? Bom, e nós vamos também tentar em conjunto agora formalizar uma questão. Depois de nos deixarmos neste live, vamos reunir-nos para amanhã ser lançado um desafio online nas plataformas do MATE. Às quais nós pedíamos que várias pessoas respondessem, e podem ser alunos ou já pessoas formadas, venham a alas de arquitetura, das artes, do design, da música, porventura até da antropologia e da sociologia, na verdade tornar isto realmente mais amplo. Mas esta ideia que o Manoel acabou de nos deixar não é de formalizar uma pergunta e que a resposta possa ser materializada de diferentes formas e que essas formas possam ter visibilidade numa plataforma online do próprio MATE. Nós vamos encerrar esta conversa, embora nós nos vamos manter os três aqui mais um bocadinho à discussão. Queria já agradecer muito quem esteve desse lado a assistir a este diálogo entre o Manoel Ais Mateus e a Fernanda Pregateiro, a quem volta a agradecer muito o estarem aqui comigo hoje e com o MATE, e anunciar que para a semana, à mesma hora, na quinta-feira, pelas 18 horas, voltar a juntar uma pessoa da área de arquitetura, neste caso vai ser o Luís Batista, do coletivo Especialistas, e um nome que vem da literatura, o Gonçalo em Tavares. Portanto, queremos poder continuar a contar também com a vossa participação. Obrigada a todos e até para a semana. Obrigada. Obrigada. Adeus. Obrigado. Obrigado. Ok, eu interrompi o like, agora nós estamos somos nós. Ok, está tudo bem. Obrigada mesmo por vocês terem contribuído de uma forma tão positiva para as questões que eu fui lançando. Obrigado nós. Aqui passei um artigo, fora o que faltava. Vocês estavam à espera de outras publicações diferentes destas? Não, não. Não estava à espera de nada, estava aí aberto. Eu também gosto dessa ideia de que... Vou parar também a nossa gravação. Então... ...